Então, ontem a noite aqui no Tervo de Birigui, Tervo da Rua Tupi, teve um caminhão de papel que tombou aqui. Sete horas da noite aqui mais ou menos. Daí ficou esse terceiro dado aqui. E esse vai dar até a barra. Mais uma. Só o primeiro acidente acontece aqui nesse Tervo de novo. Parece que o fatorista vi. É isso aí. Os carros estão fazendo as voltas. Os carros estão fazendo as voltas. Os carros estão fazendo as voltas.